Vé, desmaiou, hein? Essa é a da Gameplay, moleque! Opa, agora vem com o time, véi, com o time... Ah, mano, ô, Daph 3 aí! Salve, mano! Não é que eu vou jogar de Kim o caramba, véi! Salve aí, Apache! É try hard, mas não é modo God, não, cê é louco, hein? Bom jogo, opa, o cara falou bom jogo, véi! Eu vou colocar o Xangão, véi! Vou meter o Xang mesmo, não tô nem vendo, véi! Quebrei uma... quebrei uma... que eles sentaram torto nele, vixi, Maria! Eita, o cara é bom, hein, véi! Ô, o Xangão é bom contra esse time dele aqui, mano! Salve, Jonathan! Obrigado aí pela inscrição, é o Diego Anjos! Tamo junto aí, viu, mano? Mais uma vez agradecendo ele aí! Salve aí, Ibson! Isso aí, Mahito! Bora, né, filho? Pula que nem louco no Xang! Tá vendo aí, Ricardo Freitas? Tô não, Ibson! A impressão sua, véi! Bem-vindo aí! Se eu acertar, ele tá morto! Eita, matou, véi! Eu pensei que ele ia dar a barrigada e o 2 pra baixo ainda pra matar, o bagulho matou direto, véi! Caraca, que roubo! Três meses assistindo seus vídeos e eu acho que eu fui ver que não era inscrito... Caraca, ô, 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 Diego! Ah, não, pelo amor dão, não! Aí o cara acabou comigo, véi! É FF isso aí, véi! Sério mesmo que você não era inscrito? Três meses acompanhando o canal e você não era inscrito? Pô, acabarão comigo ali, véi! Calma aí, Felipe Augusto! Tudo bom, mano? Calma aí, ô, Cleaverton! Michael Maung na área, bem-vindo aí, mano! Olha, é perdendo! Pelo menos o Perfect direito! Pelo menos o Perfect direito! Só dar aqueles vídeos de street com o Hugo é da hora, né, moleque? Doideira! Ah, se eu pulo com o pé normal eu tinha tomado, né? Olha só, véi! Só vai Rodrigo Barcelos, mano! Bem-vindo aí, boa noite! Aí a galera chegando aí, deixa aquele like pra dar aquela força, viu, rapaziada? Importantíssimo, mano, o like! Brincadeira, odeio quando sai esse pé da Leona! Parece o soco de Amazaki aqui, não serve pra nada! Certinho, véi! Ia tomar um prejúcio se eu não defendo aquele frente B ali, o moleque tá esperto, mano! Se você jogar LOL é porque aparece a imagem do Trynda! Ah, é a mão no Trynda, véi! Que louco! Olha, jogamos LOL aqui, véi! Passando raiva, dando rage! Inclusive vai ter LOL mais tarde, hein, rapaziada! Caraca, o Tubarão tá com o Boga dando bote hoje, hein, véi! Salve aí, Thiago! Bem-vindo, mano! Salve aí, Léo Silva! Não, Máximo, não participo! Salve aí, Jefinho! Tudo bom, mano? Nossa Senhora! Agora a jogada foi perfeita, véi! Caraca! Anulado de ouro aqui, véi! Caraca, mano! O K9 jantou um maluco aqui, véi! Aí sim, é, Michael! Boa janta aí, mano! Obrigado aí por estar assistindo aí, mano! Tamo junto, véi! Salve aí, Rodrigo, mano! É nóis aí! Bem-vindo, mano! Bom, aqui eu já anulei alguns dele aqui, né, véi! Agora eu vou mudar aqui a ordem aqui pra quebrar um pouquinho o jogo dele, véi! Ele tá doidinho pra bater no Shang e com a Vanessa, né? Agora eu vou colocar o K9! Não que seja a luta seja boa pro K9, né? Mas qualquer coisa é melhor do que a luta com o Vanessa e o Shang! Caraca, eu tô meio perfeita! Caraca, é melhor ter deixado o Shang! Boa noite aí, Frajola! Bem-vindo, mano! Tudo bom? Pô, isso aí não passa não, hein, véi! Isso aí é roubo, hein! É melhor ter deixado o Shang, véi! Tô atrás desses caras que batem com o Boba, com o Borga! Olha lá, Tubarão! Tão te chamando aí no chat, aí, véi! Chamando o Tubarão no PV, ó! Aí, Tubarão, ó! Começou a semana 1, mano, maluco, já aí, ó! Caraca, véi! Pra quem tá assistindo o vídeo e não tá entendendo nada, o Tubarão, ele... Ele já começou a semana queimando a rosca, véi! Aí, aí, no chat, aí tá todo mundo ali já querendo pegar! Os caras vão enfiar o Anzol na... Anzol não, é o Arpão, né? Na boca do Tubarão ali, véi! Obrigado, controle! Joga, é melhor ter esquivado, defender isso é a pior coisa! Azul tem cara de Coringa! Como assim? Ah, é por causa do filme lá, né? Salva aí, Danilo! Vem vindo, mano! Lá ele! É, Thiago! É que a galera não tá entendendo nada! Ô, Thiago! Você que tá aqui na... Na Live Shorts! Você não tá entendendo nada, véi! Isso aí que tá acontecendo na outra Live Normal lá, véi! Isso aí é louco! Os moleque tão na pideirastia lá, véi! O Tubarão e o... Aquele... Como é o nome do cara? É o Astro, né? É o Astro aí, ó! Bora ver se esse Tubarão morre! Olha lá! Caraca, Tubarão, véi! Não, agora vou colocar o K9 de novo, véi! Tomei perfecto! Vamos ver se o Tubarão... Se o Tubarão morre mesmo! Nossa, cara! Isso aí é Tubarão de Água Doce, filho! Eita, porra! Pegou ainda! Caralho, mano! O moleque tá arriscando e tá pegando essa bosta! O moleque tá arriscando e tá pegando toda hora, véi! Vai brincar com a K9, 9? Tô jogando 2002 agora, mano! Tubarão LGBT, quem mais? Esse cara é terrível, véi! Nossa, se for agarrar, agarrou o vento! Ué, essa Vanessa tá afogada, mano! Eu vou ter que colocar o Clark mesmo, véi! Ou o Diamond, né, véi! Ô, Tubarão! Se vira com seus rolos aí, mano! Se ele errou e consertou, o moleque é esperto, né? Só o trás-frente ainda. Fui agarrar o cara, só o trás-frente. É brincadeira, mano! Salve aí, Sofiane! Bem-vindo aí, mano! Tudo bom? Deixa eu neutralizar essa... A Vanessa aí, tá muito folgada, véi! Dá pra colocar o máximo aqui também, véi! Ou Yamazaki também, seria legal! Colocar o Diamond. Vamos ver se o Diamond se sai melhor que os outros. Ah, correu? Foi, filho! É, o Diamond era pra Vanessa, véi! O Diamond era pra Vanessa, véi! Tá riscando muito, véi! Tá riscando muito, véi! Olá, Made in Brasil! Tudo bom, mano? Bem-vindo aí! Tudo bom, mano? Bem-vindo aí! Ah, o que aconteceu? Ah, a outra. Peguei na cara, não trombou, velho. Que roubo do cara. Cê dê na cara e não trombou, velho. Vai se ferrar, mano. Bora consertar. Vou mudar a ordem, embaralhar a ordem aqui. Agora eu quero ver quem ele vai saber que vai ir primeiro. Eu acho que ele soube que eu ia colocar o Diamond em primeiro. É por isso que ele mudou lá, por conta dele estar na live, rapaziada. Ele estava assistindo aí. Vou jogar quieto agora. Nossa, pegou ainda, velho. Salve aí, Giovanni. Tudo bom, mano? Bem-vindo aí. Passou, mano. Aí já não agarra ainda. Colete aí, Rafael Nascimento. Da hora, mano. Sim, William. Eu estou chocado. Nossa, meu Deus do céu. Estou chocado. Eita, na live é foda, né, velho? Tá ótimo. Tirei muito sangue ainda. Boa noite, Edgar Silva. Bem-vindo, mano. Tudo bom? Daime é bom contra a Vanessa, Felipe. Só vai ir ao Rafael Nascimento. Meu Deus do céu. Duvido que ele tenha feito isso. Duvido mesmo, velho. Isso aí saiu na loucura da porra, velho. Boa noite aí, Coyote. Da hora, mano. Bem-vindo aí. Como é que você está, meu querido? Dá para virar isso aqui. Deixa eu concentrar aqui. Dá para virar isso aqui. Concentrar ou vira isso aqui. Vou deixar o Ellen. Nossa, agarrou o Rory, mano. Eu não jogo mais não, Jessé. Campeonato não, nem FT, mano. Marcar nada disso, não. Ah, vai se foder, mano. Não, não. Oi, Yamazaki O Yamazaki agora botou a ordem O Yamazaki agora chegou chegando Boa opção ter colocado ele, velho Salve aí, Jonathan Cardoso, tudo bom, mano? Agradeço aí pela força, viu, Jonathan? Tamo junto, viu, mano? Brigadão mesmo, meu querido Não deu tempo de transformar, velho Deu não, Yamazaki, sai fora e fica nessa cena enganando o público? Não é comigo não, cara Ele tem caráter Vai se foder, como o cara pulou isso aí, velho Pois é, não tá estranho, Dom? Mas enfim, deixa as especulações com vocês aí, velho Vai se foder, vem, deixa as peças Valeu, velho. Valeu, mano. Jogou muito ele. Agora outra. Vamos ver se ele vai dar revanche. Eu dei quatro revanches pra ele. Vamos ver se ele vai aceitar agora. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Agora eu vou colocar o Chris Orochi. O Chris Orochi que acho que encaixa com o jogo dele.